A batata está assando, né? Se não for nesta vida, vai ser em outra. E a outra vida que eu falo é a vida após essa, né? Não acredito que tenha, que você vai, nasce de novo, não. Nós todos, eu acredito que nós todos, seremos julgados por nossas ações. E isso daí que eles fizeram com essas crianças, com essas pessoas inocentes, né? Que não fizeram nada, que estavam se manifestando, né? Não tem, não existe golpe em manifestação, não existe, né? Não adianta eles quererem, querer colocar isso na cabeça da gente que não vai caber. O golpe, ele é dado com apoio de alguns dos poderes. Não tem como dar golpe sem apoio das forças armadas, né gente? Isso não existe. Quem tem, né? São eles. Se eles não protegerem o cara que está tentando dar o golpe, né? Não tem como eles fazerem isso, gente. É impossível. E as forças não estavam afim de fazer isso. Então, de onde eles tiraram isso? De onde eles tiraram essa ideia de que essa mulher aí com duas crianças, de que o vendedor de algodão doce estava querendo tomar o poder deles, né? Se não for aqui, que eu acredito que não será, né? Em algum momento, caso eles não se arrependam dos erros, vai ser cobrado. Em algum momento irá ser cobrado. Às vezes a gente espera a justiça da terra, mas às vezes ela não vem e às vezes vem, né? Muitas das vezes a gente vê aí, ah, tal fulano acamado, filho com problema. Ixi, é uma série de coisas que acontecem quando vem nessa vida, né? Quando não vem, vai chegar o momento, né? Uma hora a hora chega. Então, não adianta criminoso, quem faz coisas erradas achar que, ah, estou fazendo e está tudo de boa aqui. Não, meu filho. Uma hora o preço vai chegar. Tudo tem um preço, gente. Tudo, você não vai plantar morango, não vai plantar limão e colher moranguinho. Você não vai plantar abacaxi e colher banana. Não tem jeito, né? A gente vai colher aquilo que a gente plantou. De alguma maneira, de alguma forma, em algum momento. Apoiadores de Maduro usam armas para tentar impedir evento de candidata de oposição na Venezuela. É assim que funciona, né? E é assim que eles querem fazer aqui no Brasil. O camarada lá não estava falando? O barbudo? Maledeto? Que era só ir lá e vencer o abacate maduro na maquininha? Como que você vence? Como que você vence? Sendo que o cara tem o crime lá a favor dele. Né? Fortemente armado. Como? Fica difícil, né? Fica difícil alguém tentar se opor a ele. Complicado.